Quando eu peço dela, eu confesso E tem duas pulegadas aí Ei, a festa tá chegando ao final? Galera, tem número lá? Qual que já falou? Inglês! 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 Sabe inglês? É, Fuleraje, my name is Fuleraje Eu sou de Ceará, I'm from Ceará I'm from Ceará Inglês! Quer que você dê isso pra mim? Good morning! Good morning! É que excuse me, please! Sim! Bom, 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 bom!